Os lances foram analisados, eu acho que no vídeo, para mais as atualizações agora que vocês estão falando, agora 2.57 horas de trabalho, agora 2.57 horas de trabalho. 4.57 horas de trabalho. Hoje eu e Priscila estamos em reunião o dia inteiro, então vocês se preparem. Não, mas é que a gente vai ficar o dia inteiro, né? É isso o caso que eu queria dizer, tá bom? Para os espectadores. Vamos decidir o nosso futuro. Manas que são magrinhas, manas que compram três bonés, qual a novidade? A gente está autografando umas fotos aqui, mas a gente não pode mostrar, porque são fotos nuas. Gente, eu vou deixar um link aqui de um grupo que está a Elis e a Ellie, e elas vão estar ajudando vocês na compra do boné. Então, a raça, eu falo boné, gente, é boné, mas fala boné, me deixa. Acabou, já é a primeira demanda, a gente está na segunda, que está na metade. Não é sacanagem, eu estava falando agora. Priscila, vem aqui. Só que não vai fazer vergonha comigo. Eu ia dançar. Voltei, estou um pouco preocupada. Estou... Mas falaram que está tudo certo, que eu vou conseguir. Estou com fé, com esperança. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Contualidade, gente, contualidade é tudo. Começando agora. Caramba, que pergunta boa. Consegui. Só para mostrar que eu estou respondendo. Então, quem não está ainda, gente... Olha lá, tá? Olha lá. Olha lá. Olha lá.